Manejo de pragas de cebola, uma visão integrada ao visão ecológica. Nós vamos discutir aqui na conversa, enfocando mais métodos culturais para manejo do TRIPS, como uma forma de redução do controle químico, para evitar impacto ambiental no manejo do TRIPS em cebola. Aqui nós temos uma condição de monocultura típica, com uma lavoura de cebola à esquerda altamente infestada por TRIPS, com ponteiro seco, retorcimento de folha. Ao centro nós temos uma imagem do nível de dano econômico do inseto, que seria mais de 15 ninfas por planta. À direita nós temos os inimigos naturais, alguns predadores de TRIPS, larva de cirfídeo e adulto de joaninha. No monocultura normal, por vezes nós ignoramos a nossa forma de manejo, qualquer relação alimentar, como atuação de inimigos naturais, porque nós pulverizamos frequentemente a lavoura, na forma calendária, e nós perdemos algumas relações alimentares, principalmente a atuação de inimigos naturais. No manejo comercial da lavoura, nós também artificializamos ao máximo a aplicação frequente de agrotóxicos, o uso basicamente de adubos minerais, sem recorrer a fontes orgânicas ou a plantas de cobertura, a mecanização normal do solo, que por vezes expõe muito solo. Temos praticamente um solo nu, e nessa condição de manejo convencional, nós temos, sem perceber, uma grande redução de biodiversidade, de antagonistas de doenças, de antagonistas de pragas, e, consequentemente, nós temos uma grande possibilidade de surto de pragas em doenças numa condição dessa totalmente artificializada. Em sistema de manejo integrado de pragas, nós só consideramos uma praga como principal, ou também como nós chamamos praga-chave, se nós tivermos alguma perda econômica com ela. No contrário, nós consideramos essa praga como secundária, e adotamos uma estratégia de convívio. No caso aqui do TRIPS, que é o foco da nossa conversa, ele se enquadra como praga principal, ou chave, nos plantios de cebola em nível mundial. É considerada uma praga que causa grandes perdas econômicas. Embora seja relatado, em nível mundial, grandes perdas econômicas pelo TRIPS em cebola, nós vamos discutir aqui na nossa conversa algumas formas de nós aumentarmos a resiliência do sistema, de modo que a planta suporte o dano do inseto e nós possamos reduzir o número de intervenções com controle químico. O TRIPS é considerado a prega principal de cebola. A espécie mais comum que nós temos no Brasil é o TRIPS tabace. O clima favorável para o inseto são altas temperaturas e condição de seca. Ou seja, tempo quente e seco favorece altas incidências do inseto. Nós vamos discutir agora alguns métodos culturais de manejo de TRIPS, começando com práticas de manejo de solo. Nós fizemos um trabalho de pesquisa na estação de Ituporanga, da Ipagre, com vários níveis de fósforo adicionado ao solo, utilizando fósforo como fonte solúvel, o superfosfato triplo. Nós observamos que, à medida que se incrementa os níveis de adubação fosfatada, favorece a incidência de TRIPS em cebola. Não observamos isso para nitrogênio, nós utilizamos como fonte a oréia, e também não observamos para potássio, utilizando o cloto de potássio. Em manejo de solo convencional, a produtividade de cebola passa a ser reduzida quando se atinge em torno de 13 nifas por planta de cebola. Nós fizemos esse trabalho com a cultivar de ciclo médio, a cultivar crioula, um levantamento histórico de vários experimentos que nós conduzimos dentro da estação experimental de Ituporanga. No sistema convencional que nós comentamos anteriormente de manejo de solo, é o solo onde ocorre a ação ou gradagem, dependendo do ano, com o solo exposto, com o solo luz, sem planta de cobertura. Em solo com manejo orgânico, com planta de cobertura sobre o solo, em sistema de plantio direto na palha, nós não observamos aí uma relação direta de redução da produtividade pela incidência do inseto. Houve uma pressão forte, clara, na incidência do inseto, na redução de produtividade nessa condição de manejo de solo. Dentro da EPAGRE, tem sido muito trabalhado pelo corpo de extensão e de pesquisa a questão do plantio direto de hortaliças, que popularmente, dentro e fora da empresa, ficou conhecido como o SPDH. E nós vamos discutir aqui a influência do plantio direto na palha sobre a incidência de tripes em cebola. Aqui nós temos uma lavoura de cebola conduzida em sistema de plantio direto na palha. É o cultivar de ciclo médio, cultivar crioula, e foi utilizado planta de cobertura de inverno. Foi utilizada a densidade de semeadura de 120 quilos de centeio, em coquetel com 20 quilos de nabo forrageiro por hectare. São semeados em maio e passado rolofaca em agosto e depois, com a máquina adaptada para corte de palha, reaberto o suco e depois realizado o transplante da cebola. Nós temos aqui um trabalho de pesquisa que foi realizado na estação, comparando a incidência de tripes em sistema de plantio direto na palha. Para cultivar a bola precoce, nesse caso foi utilizado como planta de cobertura mucuna e milheto, comparado ao manejo de solo convencional com o envolvimento com o envolvimento do solo. O trabalho foi acompanhado por dois anos e nós observamos uma redução na incidência do inseto entre 14% a 16% no sistema de plantio direto na palha em relação ao manejo convencional de solo com o envolvimento. O estudo comparando a incidência de tripes em plantio direto na palha comparando com o sistema de plantio direto na palha com o convencional também foi realizado com a cultivar crioula. Nesse caso foi utilizado o coquetel de centeio 120 kg por hectare e o rabo forrageiro 20 kg por hectare comparado ao convencional com o envolvimento de solo. o trabalho foi realizado por quatro anos e nós observamos em três anos uma redução entre 30% a 44% na incidência do inseto no sistema de plantio direto na palha só não tivemos redução num ano onde não foi formada palha no sistema de plantio direto por ocorrência de seca ou seja em geral o plantio direto na palha favoreceu a redução da incidência do tripto em cebola e o que nós atribuímos a essa redução os trabalhos que existem em nível mundial apontam que a cobertura de solo apresenta um efeito mecânico sobre as pulpas que se desenvolvem dentro do solo as pulpas do inseto se desenvolvem dentro do solo e a palha seria um fator de redução mecânica nessa fase do inseto e consequentemente haveria uma menor incidência do inseto nesse sistema de plantio direto na palha nesse sistema de plantio direto na palha também aparece alguns inimigos naturais aí nós temos na foto algumas formigas que são predadores generalistas que predam ninfas de tripes e outros insetos há também ocorrência de outros predadores que um adulto de uma joaninha predadora que preda ninfas de tripes e também preda outros insetos o que se tem em literatura que embora ocorrem inimigos naturais no sistema de plantio direto na palha o efeito seria mais pela questão mecânica da palha sobre a fase de pulpo do que necessariamente o incremento de inimigos naturais ou outros antagonistas como entropatógenos nós também vamos comentar sobre outro método cultural de uma religião tripes que seria o uso de cultivares como estratégia de manejo foi realizado um estudo na estação experimental de Tuporanga da flutuação populacional de trepo e cebola com três grupos de cultivares cultivar precoce representado pela bola precoce com a linha azul a cultivar de ciclo médio seria a crioula representado pela linha vermelha e a cultivar tardia apresentada pela linha verde que seria norte 14 seria respectivamente o plantio da precoce em julho a média em agosto e a tardia em setembro a gente observa ali pela linha azul na fase vegetativa há praticamente um pico populacional do inseto além do nível de dano econômico que seria em torno de 15 níveis por planta o que consequentemente favorece um menor impacto sobre a produtividade ou seja a área foliar é menos afetada pela incidência do inseto e consequentemente afeta menos a produtividade a cultivar de ciclo medio representado pela crioula ela praticamente tem três picos populacionais de inseto está ali em linha vermelha é sobre a fase vegetativa sobre a fase de formação de folhas consequentemente há uma maior pressão do dano do inseto na folha e redução da produtividade maior na crioula em relação a precoce em função desses danos foliais a cultivar tardia a norte 14 ela sofre uma alta pressão ali na linha verde da incidência do inseto na fase de formação de folhas e consequentemente ela tem uma severa redução na produtividade em função dessa pressão maior do inseto sobre a fase vegetativa para cultivar precoce ela sofre uma menor pressão porque ela se desenvolve em um período de temperatura temperatura mais amena ou seja com a menor incidência do inseto com a temperatura se elevando a cultivar de ciclo médio mais afetada e também a cultivar tardia mais afetada ainda pela incidência do inseto os cultivares precoces que escapam da incidência do tripes em função de desenvolvimento em fase de temperaturas mais amena nós temos recomendado as que são oriundas do programa de melhoramento do epag com a bola precoce a super precoce a poranga a robusta que é um lançamento recente que também tem a característica de ser tolerante a severidade de miúdio como esses cultivados desenvolvem um período de temperatura mais amena elas tem aí essa questão do escape a incidência de tripes há várias empresas que comercializam cultivares que foram derivadas dessas cultivares precoces da epag com outros nomes mas o material é oriundo do programa de melhoramento da epag estação experimental de tupuranga nós realizamos estudo com dois anos comparando a cultivar bola com a criola quanto a incidência de tripes e nós observamos uma leve redução nesse caso uma leve redução populacional da incidência de tripes da bola em relação a criola não foi tão significativo assim logo abaixo a gente vai comentar o que realmente difere dessas cultivares quanto a incidência do inseto foi realizado um estudo com um nível de dano que causa tripes em cebola em três grupos de cultivares o grupo precoce com plantinho julho representado pela precoce o grupo médio representado pela cultivar de ciclo média crioula e a tardia representada pelo valor norte 14 nós observamos aí na ausência de controle de inseto em azul as produtividades que foram alcançadas a tendência de redução da produtividade da média em relação a precoce e da tardia mais ainda em relação a média precoce e o número de vezes que o nível de dano ocorre na fase vegetativa o nível de dano econômico de tripes na fase vegetativa de formação de folhas sobre as cultivares foi duas vezes numa cultivar precoce quatro vezes numa cultivar de ciclo média crioula e seis vezes na cultivar norte 14 então a gente observa que há o aumento do nível de dano do inseto na fase vegetativa de acordo com a cultivar e também uma redução da produtividade as cultivares precoces acabam produzindo mais porque elas se desenvolvem em um período de temperatura mais amena que é favorável para a cultura do cebolo em geral e com uma menor pressão do inseto principalmente na fase vegetativa na fase de desenvolvimento de folhas esse estudo foi publicado em revista científica brasileira também no manual de boas práticas agrícolas da produção integrada a gente enfatiza essa questão do uso de cultivar os precoces de cebola como estratégia de escape a incidência de tripes também foi realizado um trabalho no norte de minas gerais onde se observou que a cultivar bola precoce apresentou uma menor incidência de tripes para condições do norte de minas gerais nós também fizemos um estudo na estação de tuporanga observando a incidência de tripes em mais de 40 genótipos de cebola nós observamos que no geral não houve uma diferença significativa entre os genótipos quanto a incidência do inseto e observamos dois extremos de incidência os híbitos precoces roxa 10-039 com uma população menor em relação ao genótipo RDW Lute e Cone Sul mas no geral a incidência foi muito semelhante do inseto entre os genótipos nós observamos um dado interessante a arquitetura foliar de cebola mais aberta e a cor verde clara foliar apresentaram a menor incidência do inseto isso também é citado em literatura porque a planta mais aberta favorece a incidência de inimigos naturais sobre as níveis de tripes e também a remoção por água de chuva e de irrigação a remoção mecânica do inseto pela planta ser mais aberta a cor verde clara da folha é comentada por ser reflexiva talvez o comprimento de onda não favoreça não seja atrativo para o inseto e também é comentado que a temperatura provavelmente nessa condição é mais amena nenhum inseto não prefira a planta para ouvir posição em virtude dessa temperatura mais amena da área foliar verde clara por ser mais reflexiva um dado interessante desse trabalho onde foram avaliados esses mais de 40 genótipos é que houve uma resistência por tolerância de algumas cultivadas principalmente oriundas do programa de melhoramento da EPAGRE que são de origem agroecológica a superprecoce agroecológica que deu origem a cultivar robusta que também apresenta tolerância a severidade a severidade por miltio a bola precoce agroecológica a juporã agroecológica a vale sul de origem convencional a bola suprema que era de uma empresa esta EPAGRE e a crioula alto vale do programa de melhoramento da EPAGRE essas cultivadas apresentaram um dado interessante elas eram mais produtivas mesmo na ausência de controle do inseto ou seja elas apresentaram uma certa tolerância ao inseto isso é um dado interessante para nós que as cultivadas que são melhoradas e adaptadas aqui na região elas apresentam uma certa tolerância ao dano de tripes nós também vamos comentar sobre o nível de dano econômico de tripes em cebola ou seja qual seria a população do inseto que nós começamos a observar a redução de produtividade que seria necessário o uso da intervenção com práticas de controle de controle químico ou outra substância que apresente o poder redutor do inseto nós fizemos um estudo a estação sobre o nível de dano econômico do tripes em cebola com a cultivar crioula e observamos que o nível de dano econômico seria 15 ninfas de tripes por planta de cebola antes de vulificar e 30 ninfas de tripes por planta de cebola após a vulificação o nível de ação seria mais conservador com 10 ninfas do inseto por planta nós também recomendamos esse nível de ação no manual da produção integrada de cebola e um dado interessante que dependendo do ano agrícola se chove regularmente e numa condição de plantio direto na palha e adubação orgânico mineral o número de intervenções para a plantura do inseto pode ser menor e esse nível de dano pode até ser alterado nessa condição aqui nós temos a representação gráfica do que seria a densidade de ninfas que seria o nível de dano econômico na foto nós temos a quantidade de ninfas que representaria 15 ninfas por planta a partir do nível que seria constatado a redução da produtividade da cultura de cebola principalmente a cultivada de ciclo médio nós realizamos um estudo na estação experimental de Tuporanga com a produção integrada de cebola comparando o sistema convencional com a aplicação frequente do inseticida a partir do final de setembro e o sistema que nós chamamos de racional onde foram realizadas duas aplicações alternadas de inseticida uma no final de setembro e uma no início de outubro nós observamos no ano de 2013 que foi um ano de condições de clima bom para produzir cebola que a produtividade foi similar entre essas duas condições então não necessariamente o sistema calendário favoreceu uma produtividade maior a produtividade foi não significativa similar entre as duas condições indicando para nós que foi possível reduzir o uso de aplicação de inseticidas em virtude do ano favorável de produzir é possível economizar o uso de inseticida numa condição dessa fazendo uma síntese do manejo de tripes a ocorrência do inseto seria a partir de meados de setembro para cultivar precoce e os meses com densidade mais alta de outubro e novembro para todas as cultivares as cultivares precoces normalmente escapam de altas densidades populares acionais de inseto por se desenvolverem em um período de temperatura mais amena o plantio direto é uma condição interessante para favorecer além da tolerância aos danos do inseto a questão da palha reduz a incidência por controle mecânico na fase de pulpa do inseto e práticas de manejo ecológico do solo são sempre interessantes para aumentar a resiliência de qualquer planta atelerada por inseto por doença e a gente observa que na verdade o tripes da cebola é um indicativo para nós quando ele está em alta densidade populacional e a redução da produtividade é intensa que é uma consequência também que o solo está degradado nessa condição se nós tivéssemos um manejo mais adequado de solo e o uso de cultivares precoces nós gastaríamos bem menos com a intervenção com o controle químico para amarejar a tripes em cebola nós vamos fazer alguns comentários referentes ao controle químico principalmente sobre a questão da rastreadibilidade que é uma questão que vai passar cada vez mais a ser cobrado pelo sistema de comércio ou seja atacado ou no varejo por pressão sociedade questão do ministério público que tem cobrado isso aí o sistema produtivo como um todo nos levantamentos realizados pela ANVISA Associação Nacional de Vigilantes Sanitária sobre bulbos de cebola para verificar a questão da presença de resíduos por agrotóxicos a não conformidade que geralmente foi observada foi a presença de inseticidas com princípios com princípios ativos não registrados para a cultura da cebola no Ministério da Agricultura Entre os inseticidas com princípios ativos não permitidos foi observado acefato que seria o acefato ou o antigo ortene aldicarbe que seria o temec metamidofose que seria o tamarom metomil que seria o lanate endossulfan que seria o teodã fentoato que seria o fenteon dicorvose que seria o dicorvose ou DTVP então nós observamos aí um mix de produtos não permitidos para cultura que foram encontrados nos lotes de bulbos produzidos no Brasil nós observamos em contato com alguns agricultores um que é bem utilizado aqui no sul do Brasil é o acefato o pessoal tem usado acefato aí na faixa de 2kg até 2,5kg coletado de produto comercial e a gente tem comentado com os agricultores que a gente tem contato que visitam na estação da questão da importância para a gente estar atento a isso porque nós podemos aí começar a receber notificação por não conformidade dos lotes e haver rejeição de lote dependendo do local que a gente vai comercializar o bulbo que a gente produz outra questão que nós temos uma preocupação seria com a questão ambiental e saúde humana é por isso que a estação tem incentivado tanto a questão das práticas de produção integrada de cebola que no levantamento realizado por um grupo que faz estudo de engenharia ambiental da FURB de Blumenau foi constatado até um metro de profundidade em solo de área de produção de cebola lituporana com a presença de herbicidas fungicidas e inseticida até um metro de profundidade isso é um indicativo para nós que o lençol freático pode ser contaminado e consequentemente a água que a gente consome na comunidade na região que produz cebola pode estar afetando a saúde humana a saúde dos animais o que não é nada desejável para nós então a questão da produção integrada das práticas quanto mais houver adesão melhor para nós em termos ambientais e em termos de saúde humana nós temos pesquisado também na estação além do controle químico que foi enfatizado pelo colega Leandro de la Libra Jeremias uso de substâncias alternativas no manejo de trips aqui nós temos um trabalho onde nós constatamos a redução da incidência de trips por um extrato de quitosana com formulação aquosa e com vinagre de álcool esse extrato foi desenvolvido por nós mas nós também temos pesquisado fontes de quitosana comercial que são vendidos em escala para ver se a gente encontra uma formulação ideal para auxiliar no manejo de inseto em sistema de produção integrada de cebola também além da substância temos criado outras mas nessa mesma linha de pesquisa da redução de impacto ambiental na cultura aqui o exemplo de uma outra substância que nós trabalhamos aliás um grupo de substâncias vários tipos de fosfito de nutrientes minerais nós observamos um dado interessante do fosfito de manganês que embora ele não alterasse a questão da incidência de trips de severidade de miltio em planta de cebola o fosfito de manganês favoreceu o incremento o aumento da produtividade da cultura da produtividade total da produtividade média de bulbas esse é um dado interessante para nós porque o ano de 2018 foi um ano difícil de produzir cebola e mesmo numa condição adversa dessa o fosfito de manganês apresentou esse dado interessante de incremento na produtividade da cultura nós continuamos a triagem com a substância para nós verificarmos melhor dose e fonte o trabalho de pesquisa continua nessa linha no ano de 2017 pela primeira vez foi constatado virose em escala na cultura da cebola com tosse por vírus e nós observamos nesse ano uma condição climática fora do normal histórico com forte seca no mês de setembro sobre a cultura da cebola e com graus de temperatura fora do normal histórico por ponto da estação de média que nós temos na estação essa condição estressante para o desenvolvimento de planta favoreceu alta incidência de tripes e também foi constatada alta incidência de virose em função disso nós desenvolvemos uns modelos climáticos para determinar a incidência do inseto de acordo com as variáveis climáticas nós fizemos um estudo com vários modelos comparando quais as variáveis climáticas que mais influenciam a incidência de tripes em cebola principalmente depois dessa ocorrência alta de virose em 2017 nós temos quais as variáveis que mais influenciam a incidência do tripes em cebola nós observamos que os modelos nós geramos teve um que teve uma correlação mais alta com a incidência que apresenta que a temperatura máxima do dia e a umidade relativa à média da semana tem forte influência na incidência do inseto a temperatura de forma positiva incrementando o inseto e a umidade relativa de forma negativa diminuindo a incidência ou seja quanto mais alta a temperatura e mais úmido nós temos pressões diferentes a temperatura favorecendo e a umidade relativa fazendo diminuir o inseto ou seja se o tempo estiver quente e seco nós vamos ter alta incidência de tripes como já é constatado na literatura porém como a nuance a temperatura máxima do dia tem forte influência e a umidade relativa da semana uma forte influência nós vamos discutir agora na nossa conversa algumas substâncias de baixo poder residual no manejo de cebola em sistema orgânico essas substâncias são pulverizadas para atingir a parte aérea da planta de cebola nós temos realizado pesquisa com homeopatia na estação experimental de tuporanga em parceria com o colega Pedro Boff da estação experimental de lajes do laboratório de homeopatia e saúde vegetal aqui nós temos um trabalho de pesquisa que foi realizado onde nós constatamos que o calcário de conchas nas potências 6 12 30 centesimais Hahnemannianas aumentaram a produtividade da cultura e do sistema orgânico incrementaram o peso de bulbos e a porcentagem de bulbos comerciais nós chamamos aqui de bulbos comerciais acima de 5 centímetros de diâmetro o trabalho que nós avariamos a homeopatia de nato muriático com controle de tribo em cebola no ano de 2007 nós observamos que após três aplicações de natrium na potência 12 houve uma redução do inseto aos 68 dias após o transplante então indicando para nós que o uso de natrium ele tem efeito localizado auxiliando no manejo de tribo em cebola em sistema orgânico nós observamos também que a homeopatia de natrium muriático que é o sal de cozinha pode também incrementar a massa fresca de bulbos comerciais de cebola de cebola em sistema orgânico nós fizemos um estudo de três anos na estação experimental de Tuporanga com a homeopatia de calcário de conchas na potência centesimal 6 de natrium muriático na potência centesimal 12 e a associação das duas substâncias nós utilizamos em pulverização foliar a 0,5% após os 50 dias do transplante nós observamos que houve redução da incidência de tripes pelo uso do calcário de conchas na potência 6 são notas de incidência do inseto sobre a planta de cebola nós observamos também um efeito interessante da associação da homeopatia de calcário de conchas na potência 6 com o natrium muriático na potência 12 sob o rendimento pós-colheita houve um incremento do rendimento pós-colheita com a associação das duas substâncias esse é um indicativo interessante para nós do sistema orgânico porque isso aumenta o período de conservação dos burros e para quem comercializa na feira pode ser uma estratégia interessante de manejo para poder comercializar o bulbo por um período maior em função dos resultados interessantes que nós tivemos com o uso de homeopatia e manejo de cebola em sistema orgânico nós recomendamos o calcário de conchas na potência centesimal 6 direcionado para a questão do manejo de tripes e a associação das duas substâncias quando for para a venda do bulbo em feira com aplicações semanais e pulverização foliar após os 50 dias de transplante até a maturação fisiológica na fase de tombamento da cebola agradeço a todos e todas pela atenção está aí nosso e-mail para contato e nós estamos à disposição na estação experimental de Itucorã muito obrigado pela atenção e estamos disponíveis para dúvidas que podem ser enviadas pelo e-mail para nós interagirmos e discutirmos mais sobre o assunto muito obrigado e aí e aí